Olá família, começando mais um vlog e hoje pela manhã, já pro café da manhã, eu vou fazer uma coisa que eu tô com saudade, que eu nunca mais fiz, que é o cuscuz com calabresa, que eu fazia muito, lembra? Quer falar com a família? Ei, vou falar com ela. Oi! Quer falar? Oi, eu vou comer milho, quer ver família? Olha. Hum, boquinha fechada, que coisa mais linda da minha vida. Alguém quer te falar uma coisa? A família achou lindo o que você falou que me ama muito? É? Você ama a mamãe muito? Ele quer falar com a família. Família, depois eu falo, não mamãe, eu não falo, não. Ó, família, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu coloco pimentão, um monte de coisa, gente, mas nessa daqui eu vou colocar só o básico mesmo, eu ralei a calabresa, que o ralador usa o ralador básico mesmo, ralei a calabresa, cebola, e aí, gente, eu vou usar milho, só que antes eu vou fritar aqui um pouquinho a calabresa com a cebola ralada e um pouquinho de margarina. E aqui eu já deixei de molho o cuscuz com um pouquinho de açúcar, um pouquinho de sal e um pouquinho de massa de tapioca. Misturei bem molhadinho pra deixar aqui um pouquinho de molho e agora eu vou fritar aqui a calabresa com a cebola. Oi, meu amor. Oi, tudo bem, família? Eu amo a mamãe, família. Ai, que linda! Então, pronto, gente. O primeiro passo vai ser fritar aqui um pouquinho a calabresa. Vou pegar a margarina ali e vou dar uma fritadinha só pra dar uma refogada. E aí depois eu vou colocar o milho, misturar aqui, misturar aqui e colocar pra alinhar na panela a vapor. Ó, família, eu coloquei um pouquinho de coentro e a margarina. E agora eu vou deixar fritar um pouquinho só na margarina mesmo, entendeu? Depois eu coloco o que tiver feito, eu coloco o milho e vou misturar a massa pra poder fazer o nosso café da manhã, que é um cuscuz com calabresa e um cafezinho com leite bem gostoso. Ó, tudo bem. Prontinho, família. Ó, agora é só levar o fogo, né? E já, já vai tá pronto o nosso cuscuz. Já ficou pronto. Vou desformar ele pra vocês verem como é que ficou. Lembrando que vocês podem fazer com o recheio que vocês quiserem, tá, gente? Pode colocar tomate, ervilha, pimentão, orégano, o que vocês quiserem. O recheio fica por conta de vocês. Já que eu não gosto de calabresa, eu quero fazer com sardinha, pode fazer. Quero fazer com frango, faça com o recheio que vocês preferirem, tá bom? E também, gente, não esqueça, não esqueça que agora no próximo domingo, de hoje a oito, que hoje já é domingo, eu vou ver se solta esse vídeo ainda hoje, tem sorteio no nosso Instagram, Família Chicletinho, segue lá. E só são três regrinhas, que é seguir a loja do Thiago, nosso parceiro, seguir a Família Chicletinho e marcar um amigo, um arroba de um amigo, tá bom? O sorteio vai ser, se eu não me engano, dia 6, se não me engano, nada. E tem que estar o perfil aberto no dia do sorteio, pra gente confirmar lá se vocês estão seguindo as regrinhas, tá bom? E vai lá no Instagram, gente, tá lá no feed a fotinha que você vai ganhar. Quem ganhar, vai ganhar dois relógios, um feminino e um masculino, tá bom? Então não esquece de participar. A hora da verdade, vamos ver como é que ficou? Olha, gente, que delícia! Hum, vou cortar ele aqui pra vocês verem. Ó, vou passar uma manteiguinha primeiro. Ó, a margarinazinha, ó. Que delícia! Ó, já quero fazer de frango. Fala, gente, me marca lá no Instagram, tá bom? Família Chicletinho, que eu reposto. Ó, que delícia! Um pequeno. Olha, gente, que delícia! Você pode colocar queijo por cima também. Não aconselho eu botar por dentro, porque ele pode não cozinhar direitinho, ou você coloca por cima. Ou você terminar de fazer, de montar, você coloca por cima. Fica uma delícia, um pedacinho de queijo. Olha, gente, olha pra isso. Hum! Família eu tirei aqui pra mostrar pra vocês. Mas eu gosto de deixar na panela, porque às vezes a gente não come todo. E aí eu deixo na panela, porque quando eu quiser comer de novo, é só esquentar novamente. E aqui, ó, já passei a manteiguinha. Ó, tá bem gostoso, gente. Ó, que delícia! Agora eu vou só colocar um cafezinho com leite, né? Pra completar esse pacote. Hum! Mas tá gostoso, gente. Vocês não imaginam. Prontinho! Nada do que um... Nada melhor do que um cafezinho com leite. E um cuscuzinho com a manteiguinha, gente. Que delícia! Tava muito gostoso, viu, gente? Até minha sogra comeu, mas, Angela, muito bom mesmo. E eu tava lembrando aqui do vídeo que a gente postou ontem, né? Quero agradecer o carinho de vocês, os relatos de vocês. Então, assim, vocês que já tiveram algum problema, algum tumor, alguma suspeita, né? De câncer de mama. É importante, gente. Por isso que tem o Outubro Rosa. Sempre fazer o autoexame. Sempre fazer a mamografia, mesmo que você não tenha suspeita de nada. É sempre bom deixar mamografia em dia. Sempre fazer em dois, dois anos. E aí eu esqueci de mostrar pra vocês o resultado, né? Às vezes eu gosto de mostrar pra vocês, assim, o... Todo o procedimento, né? E vocês sabem que eu gosto de mostrar tudo detalhado. Então, eu só cobri ali a parte que tem dados. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que veio direitinho. Pera aí. Aqui, gente, ó. Paternidade e climério, né? Aí a realização foi dia 2, como eu falei pra vocês. Tá vendo? Em Salvador. Tá, tá, tá. Fiz até pela tarde. Não sei se vai ter o horário aqui. Mas, enfim. Aí aqui, ó, gente. Rastreamento, taranã. Última menstruação. Tá vendo? Aí aqui, ó. Mamária direito para normal. Predominante densa. Tipo de mama. Liponoides axilas normais, axilares. Dilatação, né? Não. Aí vem pele normal esquerdo. Direito esquerdo. Aí classificação, tá vendo? Sem achados. Sem achados. Sem achados que a gente fala porque eles não acharam nada. E aí recomendação mamografia em 2 anos. Aí devido, né? Aí eles recomendam fazer um mais intenso. Se caso tiver tido alguma dúvida e tal. Se quiser fazer o SG, né? Mamário, né? Que é a ultrassonografia mamária. Mas não foi preciso. A médica não passou. Aqui foi a médica que fez. O dia que eu recebi foi dia 21. Então, não teve nenhum achado. Está vendo? Tudo ok. Até mandei para a tia Nilde essa fotinha, né? Para ela ver direitinho. Que ela entende, né? Pode ela ter passado por um. Glória a Deus. Foi curada. Então, assim. Como eu falei no outro vídeo, né? Quando você é diagnosticado rápido. No início tem cura sim. Tem tratamento sim. E outra coisa que eu ia falar para vocês. Deixa eu ver se eu lembro, gente. Uma coisa que eu ia falar muito importante. Ai, gente. Eu esqueci. Por que eu sou assim? Teve até uma inscrita que perguntou. Já que eles não passaram para você fazer outro tipo de exame, não? É como eu até expliquei também. Acho que eu expliquei no outro vídeo em relação a isso. Se eles tivessem achado alguma coisa. Tivessem algum achado. Que fala assim, né, gente? Tivessem achado alguma suspeita, algum nódulozinho e tal. Eles tinham mandado fazer um outro mais específico. Mas como não teve nada, graças a Deus. E aí não passou. Mas daqui a dois anos eu vou retornar para fazer de novo. Então sempre, mesmo que você não tenha suspeita. E teve gente que falou assim, ah, que obrigada por ter me dado a regulagem. Tô adiando fazer esse exame. Mas não há de não, gente. Faça logo. Eu sei que a gente fica com medo, mas faça. Coloca na mão de Deus que tudo vai dar certo. Teve outra moça que comentou. Que ela teve um câncer debaixo da unha. E teve que aputar a metade do dedo. Então assim, logo no início e se curou. Então assim, imagina o câncer debaixo da unha. Quem vai imaginar? Então se você tiver qualquer coisa. Mesmo que você não tenha suspeita em relação a mamário. Gente, faça. Faça seu preventivo. Faça tudo. Porque a gente tem que sempre estar indo ao médico. Independente de estar tendo suspeita de alguma coisa ou não. Agora que eu já tomei café, né? Agora eu vou arrumar essa cama. Que eu não arrumei ainda. Vou organizar a cama. E assim, nossa manhã aqui, né? Eu levanto, eu vou logo no banheiro. Escovo os dentes e tal. Corro. Troco de roupa. Corro. Pra fazer o café. Aí depois que eu tomo café, eu vou arrumando a cama. Aí depois eu vou tomar um banho. Porque de manhã eu tenho que tomar um banho. Que eu fico muito calor. Aí assim que eu termino lá de organizar o café. Porque eu tomo café. Eu já gosto de tomar logo o banho. Ficar bem fresquinha. Tá bom? E agradecer também o carinho de vocês falando do meu cabelo. Tá mesmo, gente? Aí ele tá... Olha a raiz dele como um brilho. De bom. De brilhoso. De macio. Né? Agora essa parte aqui que tá ressecada porque tem tinta, né? Mas eu tô amando essa cor natural dele. Olha como eu tô suando, gente. Olha como eu tô. E eu tô... Eu tava tão ansiosa, gente. Comendo muito. Engordando muito. Tô gordinha mesmo, viu? Mas é assim mesmo. Agora eu já tô mais tranquila. Deixa eu organizar essa cama. Que é uma bagunça que tá aí. Que é uma bagunça que tá aí. Vou trocar o lençol de cama. E aí como é que eu faço, gente? O lençol que eu tô me cobrindo... Tem uma mancha aqui por causa da câmera, que você já sabe. O lençol que eu tô me cobrindo é... Eu forro a cama, tiro o que tá forrado pra poder lavar. E aí troco as fronhas e coloco um novo lençol pra eu me cobrir. E depois sucessivamente, né? Aquele que eu tô me cobrindo eu forro a cama, tiro da cama e lavo. É uma forma também de economizar, né? Água pra lavar, porque... O lençol que a gente se cobre é limpinho. Então, o que a gente tá dormindo é o que suja mais. Que a pessoa tá dormindo pra lá pra cá. Não é que suja, né? De suor mais. Suor, poeira normal. Em cinco, cinco dias eu troco o lençol de cama. Troco as fronhas. Às vezes até menos. Porque eu sou muito alérgica, assim, à poeira, essas coisas. Então, eu gosto sempre de manter os lençóis e os travesseiros cheirosinhos. A caminhentor fica ali pertinho da gente, ó. Fica ali, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, peraí. A caminha dele fica aqui, gente, ó. Até laver esses dias. Fica aqui pertinho da gente. Entre a cama e o espelho. Nossa cama tá aqui. Às vezes ele dorme debaixo da cama. Ele gosta de dormir debaixo da cama. Então, como eu tô me cobrindo com o cônca do lençol, meu Deus. Esse aqui, ó. Eu tô me cobrindo com esse. Eu vou forrar a cama com esse. Colocar esse aqui pra lavar. Vou trocar também essas fronhas aqui. E colocar a fronha desse travesseirinho. Eu coloquei essa improvisada. Mas tem a... Eu tirei o forro dela pra poder lavar. E eu coloquei essa fronha improvisada. Mas esse travesseirinho aqui, ó. Tem a fronha dela. Eu vou pegar. Vou mostrar pra vocês. Aqui. Tirei a fronha. Ó, família. Achei aqui o forrinho que eu tinha lavado. Quem me deu essa almofadinha foi a Adriana. Nossa inscrita e amiga aqui de Camaçari. E veio conjunto com kit beiço, né? Então eu gosto de usar ele aqui no meinho aqui da cabeceira. Eu amo. Aí, agora, eu vou trocar essas fronhas. Já peguei a fronha limpa aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui. Já peguei as fronhas limpas. Essa daqui é igual a essa, tá? Vocês não pensam que é a mesma. São iguais. Aí eu vou trocar as três fronhas. Prontinho, família. A cama já tá arrumadinha. Senta aqui pra gente dar tchau à família. Tchau. Dá tchau. Joga um beijo pra família. Eita, que beijo gostoso. Tchau, família. Se vocês tenham gostado da nossa mãe aí, vê se a gente posta esse vídeo ainda hoje pra vocês não ficarem sem vídeo. Tchau, família. Beijo, beijo. Beijo, família. Beijo, meu amor. Tchau. Tchau. Tchau.